Continua mais uma? Bora, bora. Ah, bora? Colocando os itens pra... Essas boas. Ah, vamos colocando aqui. Aí a gente caça outro. Vamos ver o mapa. Não é só 33. Não, não sendo prisão, não sendo asilo, não sendo escola, tá bom. Se for casa de paz, qualquer coisa. Esses daí que dá mais emoção. Exatamente. Aquele asilão. Aqui, ó. Tem a primeira casa de novo. Primeira casa de novo. Vamos na primeira casa de novo. Bora, 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 bora. Como assim a primeira casa? Não, não, não. Prisão não. Prisão não. Prisão não. Prisão não. Prisão é embaçada. Não, prisão é embaçada. É embaçada, é embaçada a prisão. Ah, tá bom. Vamos à casa de um mesmo. É, foda-se. Vai, bora. Isso. Bora pra casa, viu? Eu não aguentei na hora que ele morreu. A hora que ele morreu foi o melhor de todas. Sei lá que porra era que era. A hora que ele morreu. Tá um minuto, eu vou tentar fazer um bagulho aqui, rapidinho. Vixe, tenho até medo do que ser. Olha que olho mal feito, né? Olha. Olha, você respeita meu olho, viu? Eu sou... Não, olha o olho dele. Eu sou... Não, na hora que você morreu foi a melhor parte. Glá, 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 glá. Parecia que ele... Parecendo o Guanupec, mamãe. Eu caí, eu caí, eu caí, não. Ai, eu pensava que tinha... Dá um minuto, não abre a porta ainda não. Não abre a porta ainda não. Eu nem lembro o que eu falei. Não dá pra dar e jogar depois. Eu acho que eu falei que eu fui comido. Eu pedi amigada pra alguém. Eu manda aí, pô. O Natan. Não sei o que é o Natan. Eu pedi amigada pro Natan. Eu, o que que tem? Não sei. Eu pedi amigada pra você. Quem? O outro eu não achei não, porque tem muito mate. Eu, todinho. Vou apertar atenção. Ó, as aulas aqui, ó. Aqui, ó. Que o leitor deu pra gente. Cala a boca. Professor, vai, dê aí. Objetivo 1. Desculpa com que fantasma estamos nos lidando. Cala a boca. Objetivo 2. Não, não, não. Não, não, não. Ele aqui. Ele que comanda aqui, ô caralho. Vai, vai, vai. Atenção. Por favor, dê. Você tá apertando pra ler. É, calma aí. Eu fiz mais algumas investigações pra você. Parece que o nome do fantasma é Linda Anderson. Esse fantasma parece que escondeu a todo lado. Você pode usar o nome para chamá-lo, obter alguma atividade paranormal. Sim. Bem, professor. Certifique-se de const... Ah, não vou ler essa porra, não. Obrigado. Não, não. Tchau, tchau. Tchau e bessa. Vamo, 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 vamo. Bora, vamo, vamo, vamo. Vou pegar a minha câmera aqui, ó. É verdade hoje. Que tipo de fantasma estamos lidando? Já abre. Tchau e bessa. Fui. Ai, nossa. Tabuleiroide Mas o que que tem? Tá no nível profissional Não vai adiantar nada Tá no profissional Vambora, bora, bora, bora Anda logo, vai peitar na bosta Vai, tem tabuleiroide Cadê? 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 É da Linda Anderson Linda Anderson, sua vagabunda Linda Anderson, que é feia, feito diabo Parece o rascunho do capeta Linda Anderson, que é feia Tá Oi, oi Oi, tá aqui Oi, 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 oi Essa voz Na hora que você morreu com essa voz Eu achei Parecia o Pac-Man morrendo Acho que foi que vai comer Aqui, aqui Aqui, aqui Tá porra, o carro até pulou Linda Anderson, linha Anderson, linha Anderson, linda Anderson, linda Linda Anderson, linda, Nelson, linda Moçada, a senhora vai brincar com essas coisas Ele bugou a porta Tabuleiroija Tabuleiroija Tabuleiroija, cadê você Tabuleiroija Ah, o osso aqui, ninguém viu, né Claro que não O que é isso, tem um porco aqui Fungando o microfone Mas que merda Minha gente, tem um porco roncando o microfone Deu temperatura baixa Deu temperatura baixa Pra que que você tá levando EMF Já tem EMF lá Tem que levar um split box Pera lá, preciso de crucifixo? Não, não é o sal Preciso de sal Vamos embora 20 reais Ai, minha puxota aqui, ó Na porta Quem tá tocando? Que que... É isso? Oh, isso daqui não é clipe da Britney Spears, não Tem que ver Tem que ter uma temperatura baixa Menos 10 graus Vamos embora, meu nome é Kátia Furacão, eu sou travesti e eu cobro 20 reais. Tava preferível quando tava a voz da Britney, nos clipes da Britney Spears. Você está aqui, 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 você está aqui. Espere te bachas, espere te bachas. Autotunni, autotunni. Já sabia Bruno? Sim, autotunni. Já sabia o que ele tá, bada, bada. Tchau. 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 O que você vai fazer? 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 Você vai fazer o que vai fazer? Um curto! Que lindo da puta! Que linda, linda! Que vontade de cobrar o caralho! Vamos esconder o armário da linha. Se você escolher, relaxa o mar. Vamos esconder aqui! O caralho morre! Trouxa! Pira da puta! Nossa! Eu gostei dessa volta! Vai fechar? Pera lá! Pera lá! Passei! Pera lá! Pera lá! Pera lá! Pera lá! Daqui a pouco eu fico surdo! Pera lá! Tá bom! Então vou ficar travessa! Melhor! Tá, mas deu escrita ou não? E o por... Mate! Não, voltou! Se der escrita vai ser demônio! Porco! 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 Bora invocar ela! Bora, bora, bora! Invocar essa desgraçada dessa rapareira do... Oi! Tá aqui! É 20 reais! Caralho! Caralho! Montada, montada no cavão! É 20 reais! É 20 reais! Chama no... no rádio! Está toido lá! Através do corte está... Conheça o contigo! Michael! ilotou? Wave pra conta do mal! E onun com aneurys! Capara! Cvn! 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 Gn! Maria! Mache! C66! Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente, bata palmas. 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 Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Olha o Felty Cruz Credo ali, Cruz Credo. Parece minha avó. Filha da puta! Contou a foto do fantasma? Ah, já tinha contado. E morreu mais um. Tá, então. Até agora foi Temperatura Baixa, Spirit Box. E as opções são Ray, Maré e Demônio. Só que não deu. Espera lá. MF? Se for MF, levanta e desce. MF? Foi MF? Não, mas é MF não dá. MF não tem nenhuma opção. Tem que ver se tem Orbe na casa. Tem que ver se tem Orbe na casa. O alarme disparou de novo. Tá, mas Orbe não vai ter dado. Escreva aqui. Escreva aqui. Escreva aqui. Olha, ainda tenho mais uma conta. Me dê um sinal. Me dê um sinal. Me dê um sinal. Me dê um sinal. Deixa eu tirar foto do coleguinha que morreu. Meu Deus, ficou legal, cara. A outra aqui tomou tantas cachaça que até dormiu. Ô, bicha. Que caramba que se tornei. Ah, você vai assombrar a vó. Enc deine vida. De r gebracht mira. De rasta fora. De rasta dentro. Como é isso, ela jogou. Me dê um sinal, me dê um sinal, me dê um sinal, me dê um sinal, tem que ter um tabuleiro aí, já por aqui, é muito estranho. Me dê um sinal, 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 me dê um sinal O fantasma não vai ser Deixa eu ver, arma fantasma, Daryon Mare A calculatura baixa de a Spirit Box A impressão digitada em Ray Vai ser o jeito de usar essa outra violeta Pra ver se encontra mais alguma coisa Deixa eu ver quanta sanidade É, eu vou ter que tomar uma pêlula Você tá com a outra violeta? Já começa a passar ela por aqui Por esses cômodos Nas portas, no interruptor, janela Porque geralmente pode ser que esteja ali Pra caos do estranorro Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? Você está aqui? me deu um sinal me deu um sinal escreva no caderno 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 escreva aqui escreva aqui você está aqui você está aqui você está aqui você está aqui escreva no caderno escreva no caderno me deu um sinal me deu um sinal traz a outra violeta aqui vem com ela aqui está aí na sua mão você vai usar? aqui nessa porta aqui nos dois lados aqui do lado de fora também vamos ver se tem alguma coisa se tiver então vai ser lá no portão da garagem já foi já foi bora 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 pode fechar? pode fechar? abaixa abaixa se puder e aí e aí e aí e aí e aí mas por que que você morreu? mentira me fecharam ali 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 deixa eu dar meu parecer eu não te fechei o que aconteceu foi que o fantasma fechou eu buguei a porta e eu atravessei foi isso que aconteceu você consegue me ouvir agora agora consigo agora vai eu ganhei eu ganhei 200 eu achei que era a orbe eu achei que era a orbe eu achei que era a orbe eu ganhei 35 eu troquei a rave menor e ganhei 25 eu ganhei 35 é eu acho que é porque você morreu foi 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 quando morre daí perde menos ganha menos mano eu tirei eu tirei 3 bagulho do fantasma 3 não eu tirei uma fotinha dele só e do nada apareceu mais 2 calma ai calma ai calma ai eu não vou colocar nada no bagulho você sabe o nome da sala? você sabe o nome da sala? não pior que não tá decidindo porque ele é o líder tá decidindo porque ele é o líder não pior que não é é que eu preciso mexer na configuração do tipo mas por que? eu sei que eu não sei ah então lembra que o microfone parou de funcionar? é porque tem um motivo porque o que? qual motivo? porque tem um motivo né velho fala fala eu precisava sair da sala velho eu sei que tem br no nome vocês esperam ai o rapidão ah eu acho que é deixa eu ver eu acho que é zekker zekker br zekker br calma ai se não for calma ai se não for olha ali o meu nome o dinho quer vídeo amizade? é claro sim isso ai calma ai watermelon sugar isso é o melhor que é o maior e adiciona o meu também que o meu é fácil de você encontrar eu já mandei já eu já pedi pra você também tá já vou aceitar e aparece um 20 mil máximo é isso é isso parece que eu coloquei tchau tchau tchau